E ainda sobre a temática da saúde oral, falamos também com um dentista em que este reforçou a importância dos cuidados com a higiene bucal, elucidando a necessidade de agir na prevenção. Alder Paiva chamou a atenção pela importância de se conscientizar a população sobre a importância da saúde oral, adiantando que no país muitas pessoas vão para o consultório do dentista quando sentem dor. Nunca tenho cultura oral, assim, na frente, acho. Dente é um mero objeto de cúmulo, tá bom? Então, a hora que dá problema, não dá bem. E a hora que dá problema, às vezes, para cuidar é mais difícil. Para morrer, sim, o tenedor significa também um tratamento mais demorado e, consequentemente, mais custoso. Se não dá bem para o dentista de uma forma preventiva, automaticamente, custos são menores, tanto custo monetário como custo também de nós dentistas. Se um dente se destruir, não gasta mais tempo na tratada. E se não gasta mais tempo na tratada, certeza que fica acima de um dente inteiro. Segundo o mesmo, tirar um dente pode ser um alívio para as pessoas em caso de dor, por aí entre as consequências diversas. Pode ser que cada momento, para morrer, a raiz fica para fora, mobilidade dental, automaticamente não tem problema na oclusão, sem conta também na estética, para morrer, não perder um dente também, de frente, fica com o dente vazio, que esteticamente é bonito. A higienização oral deve ser realizada desde a primeira infância. Alder Paiva diz que, em bebês, esse processo deve ser realizado logo quando este começa a alimentar, considerando importante acostumar a criança em ir ao dentista desde cedo. A partir do momento que a criança começa a ter noção de alguma cozinha que é tendente na boca, sempre é bom passar no dentista até ter também acostumado com o ambiente de consultório ou de clínica, para morrer, normalmente a criança que também na casa está com medo. Ah, se eu fazer tal coisa, não te levou ao dentista. Para morrer, o dentista não está considerando uma coisa dolorosa. Só que quer, para morrer, nunca chega de dentista, não é simples, não é complicado. Então, se não tiver criança para consultório logo, cedo, automaticamente, você está criando uma cultura de um dentista. Reforçou ainda dizendo que o processo só é doloroso quando não se trabalha na prevenção, que é cuidar da saúde bucal e procurar um profissional com frequência. Obrigado.